Não foi culpa tuya, e tampouco minha Que ó, eu não fui Não sei o que, não sei o que, não sei como assim, é cinco, é seis Não sei o que foi, não sei o que foi Eu não fui, eu não fui, eu não fui, eu não fui